se você tá com esse canal, é um canal de vídeos variado e muito mais hoje eu vim falar pra vocês sobre essa planta chamada colônia acho que é mais fácil pra você ver o tamanho que tá essa planta ó, onde tá aqui? eu tô com essas flores aqui, ó olha, tá vendo? olha como ela está grande, ó essa planta aqui, ela é muito boa, é conhecida como calmante ela é digestiva pode usar também como relaxante muscular trata de infecção na pele, asma diarreia, tosse tá vendo? úlcera ó, e os óleos que tem na folha dela serve pra reduzir, abaixar a pressão alta, mas antes de você consumir, você tem que procurar um médico, tá? agora deixa eu te mostrar aqui a flor essa flor aqui, você pega ela, coloca no vidro com tampa e coloca álcool quando você tiver com dor de cabeça, você cheira assim, cheira muito, não quer muito forte bom? você coloca e deixa ali tampar, há uma ou duas horas, depois você pode cheirar ela, mas não cheira muito perto não, porque ela é muito forte, tá vendo? a flor serve pra isso, olha, dor de cabeça tá enorme, olha o tamanho dessas folhas você com essa planta em casa aqui, você pode fazer xarope, tosse pra gripe com ela deixa eu mostrar, deixa eu mostrar mais em cima, olha o tamanho que ela tá tem que poudar ela também deixa eu ver se eu consigo deixa eu mostrar mais de perto aqui, ó deixa eu ver aqui se dá pra ver, você vai cortar um, como você faz pra plantar ela, só você cortar um pedaço ali, ó precisa nem chegar muito perto do lado da raiz, você corta e planta que ela nasce, assim que você consegue essa muda ó, tem que fazer uma limpeza nela, tá vendo? que ela tá com outras plantas ali perto, porque ela está muito grande com esse, com essa planta em casa, você tem uma farmácia em casa, aí você, aí na sua região, onde você mora, aí você fala qual o nome dela você conhece aí, olha aqui é conhecida como colônia, essa planta tá, os benefícios dela são muitos você pode fazer chá também as folhas dela você pode fazer chá, você esquenta a água deixa fervir, você lava o pedaço das folhas, coloca no recipiente e joga a água fervendo em cima pra você tomar espero que você tenha gostado desse vídeo tá que eu posto vídeos variados de planta diversos vídeos tá e essa planta também, ela é cicatrizante também fique com Deus, até o próximo vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal esse canal é um canal de vídeos variados e muito mais, ó até o próximo vídeo, compartilhe esse vídeo pra ajudar esse canal a crescer, que Deus te abençoe tchau, tchau 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 tchau